Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perrault e nesse episódio teremos a oportunidade de entender um pouco mais sobre esse mercado, esse universo, na verdade, de tributações. Reforma tributária é algo que está na pauta de todo e qualquer gestor, seja você de pequena, média e grande empresa, multinacional ou não. Você tem que ter atenção nesse tema e com certeza está lá na pauta da sua agenda. Entender reforma tributária, recuperação de tributos e depósito judicial e tantos outros meios é super importante e mais ainda compreender como a tecnologia associada a esses temas de certa forma tão tradicional vem ajudando a recuperar tributos importantes para a sua empresa. Caixa sempre será algo super essencial para a boa saúde da empresa, não é verdade? E para a gente entender toda essa mecânica de funcionamento, o meu bate-papo hoje é com o José Guilherme Sabino, fundador e CEO da Certif. Zé, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Vinícius, primeiro bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí do Papo Cláudio, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, Zé. Zé, uma empresa com mais de 23 anos, com mais de 3 mil clientes já atendidos, super satisfeito, com nível de satisfação lá em cima. Obviamente tem muita história para contar e muito case bem bacana para contar. Mas tenta dar uma resumida aqui, Zé. O que é a Certif e como é que vocês posicionam e ajudam o cliente a trabalhar sobre esse tema de certa forma tão complexo de reforma tributária. Os tributos brasileiros são dos mais complexos do mundo. Não me orgulho tanto não, mas vocês são especialistas. Explica aqui para a gente. Bom, Vinícius, primeiro eu vou fazer um overview bem rapidinho. Como você falou no início, a Certif tem 23 anos de mercado. Ela surgiu fazendo mineração, revisão e recuperação de impostos pagos a maior ou indevidos. Eu vou deixar claro que todas as empresas têm o direito constitucional de reaver esses pagamentos indevidos ou a maior. E todas as empresas têm a obrigação de pagar o imposto correto. Verdade. Então, o nosso trabalho não é não pagar imposto. O nosso trabalho é recuperar o que foi pago a mais ou indevidamente. Então, nesses 23 anos, a Certif já tem mais de 3.500 clientes em carteira, que se passaram pela Certif. Hoje, a Certif faz toda a parte de revisão e recuperação da parte previdenciária, todos os impostos sobre a folha de pagamento e toda a parte fiscal. PIS, COFINS, Imposto de Renda Constitucional e ICMS. Então, nesses 23 anos, esse manicômio tributário nosso, vamos dizer assim, né, menino? Ok, bem colocado. As empresas, como têm seus quadros enxutos, elas não conseguem fazer esse trabalho de acompanhamento das novas decisões, das legislações, das interpretações, do presente para o passado. Então, a recuperação volta cinco anos para trás, que é o permitido em lei. Então, esse nosso trabalho é voltar cinco anos para verificar se teve algum pagamento indevido ou a maior. E também a gente prepara a empresa para ficar em conformidade. Então, um dos objetivos da Certif, Vinícius, é deixar em conformidade as empresas, treinar na área tributária. O outro é fluxo de caixa, melhorar o seu fluxo de caixa e o outro é redução de custos. Então, a Certif trabalha hoje com esses três pilares quando nós temos um contrato novo assinado para os nossos clientes. Engraçado, Zé, que você falou que, né, nesse manicômio que a gente tem de tributos, é super importante que o gestor, ele tenha a noção de que, independente se ele domina ou não, ele tem que cumprir com o que está lá na lei, né? Ele tem que pagar o tributo certinho. Essa matemática do excedente, né, ou o extra que ele acabou pagando, é um recálculo que, às vezes, ele mesmo, na agenda, com a equipe dele super reduzida e tão focada no futuro e no presente e o futuro, ter vocês como presente e passado para analisar com calma, com expertise, é o famoso, é o match perfeito, né, porque você consegue distribuir ali a força da equipe e direcionar uma olha para frente e uma olha um pouco para trás e é um jogo muito bem combinado que gera um bom resultado, não é verdade? E, Vinícius, hoje, como eu comentei, as equipes, como são enxutas nas empresas, né, passa muita coisa despercebida, né, então, assim, as equipes hoje, para cumprir as obrigações tributárias, né, levam mais de 1.400 horas por ano para cumprir as obrigações acessórias, né, Então, você imagina o volume de informações, de prestação de contas que tem que ser feita para a receita federal, estou falando isso só no âmbito federal, está fora o âmbito estadual, né, Então, você imagina, assim, a quantidade de informações, tem que ter tecnologia, enfim, as pessoas têm que ter uma assessoria importante para trazer essas oportunidades, né, Porque, muitas vezes, o nosso trabalho também traz débitos, né, contingência para as empresas, ou seja, ó, aqui você precisa fazer o acerto com a receita federal, porque senão você vai ser multado, né, e aí a multa, juros, etc. Então, hoje, a parte tributária fiscal numa empresa, ela é essencial hoje, principalmente para garantir o lucro da empresa. Se você pegar empresas de setores que a margem é pequena, se essa área da empresa não for bem assessorada, ter uma equipe focada em verificar aonde está escorrendo o dinheiro, vamos falar assim, né, na parte de pagamentos de impostos, isso pode ser, no final do ano, ponto fundamentalmente assim, ó, lucro ou prejuízo. Verdade. Então, a parte tributária hoje, ela é essencial para uma empresa, né, e aí quando eu falo parte tributária, ela entra toda a parte fiscal e contábil, tá, Vinícius? Não é só, você precisa ter uma visão global, e as áreas nas empresas, elas têm que se conversar, né, tem muitas empresas, você pega a área fiscal, a área de contábil, não fala com a área comercial, não fala com a área de marketing, não fala com a área de RH, isso... É comum, é comum. É super comum, e essas áreas, elas têm que se falar numa empresa, né, porque qualquer decisão que se toma ali, ela tem impacto fiscal, né, Então, assim, ah, vamos vender mais, vamos dar desconto, enfim, tudo isso tem impacto. Ah, vamos dar mais benefícios na área de RH, etc. Isso também tem impacto na área tributária. Então, isso tudo hoje precisa ter colaboradores, pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla, né, de empresa, para a gente verificar todas as possibilidades de redução de custo na área tributária e geração de valor, né? Então, assim, quando eu falo geração de valor, não é só geração de valor da parte tributária, é geração de valor como um todo, né, então você gera mais valor na área de RH, você gera mais valor na empresa, para a sociedade, enfim. E quando a empresa, ela está pagando os impostos corretamente, ela está retribuindo para a sociedade, né, porque a partir daí, os investimentos do governo federal, do governo estadual e do governo municipal saem, né, para a população. Então, o nosso trabalho não é só levantar os créditos tributários, né, a partir do momento que a gente levanta esses créditos, né, a empresa, ela vai ter mais capital, mais, melhor fluxo de caixa para fazer novos investimentos, novas contratações, e o governo, ao mesmo tempo, está recolhendo corretamente esses impostos, ou seja, sobra mais dinheiro para todos os entes, né, é isso. Engraçado, Zé, porque, geralmente, a forma como você está apresentando, é o que a gente acaba não percebendo, é essa sinergia entre os setores, né, entre a área comercial, RH e tantos outros mais, E, às vezes, aquela margem é melhorada com processos mais bem assertivos. Como é que hoje você utilizar a tecnologia para justamente conseguir conciliar tanta informação, porque são milhares de dados, você cruzar um tributo federal, estadual, municipal, o que vem primeiro, qual é a ordem, não é tarefa fácil. E eu fico imaginando, assim, como é que um operador consegue entender todos esses tributos, catalogar, e depois tem que ter um apoio de uma série de tecnologia, né? Bem, eu vou contar a origem da Certific, quando nós começamos a Certific, só para você ver como foi a evolução, tá, vou fazer só um timeline aqui. Ok. Quando eu comecei a Certific, a gente começou fazendo um trabalho, vou falar uma parte técnica aqui, tá, a gente denominava de análise dos impostos diretos, o foco nosso era num LALUR, livro de apuração do lucro real, tá, você já deve ter escutado. Bastante. E, na época que nós começamos com o nosso financeiro, era feito à mão, Vinícius. Uau! Fortas emoções. Então, eu coloquei, só para a gente fazer assim, hoje é tudo digital. Sim. Tá, então, em 23 anos, então, a evolução foi gigantesca. Mas aí eu vou dividir, a Certific, ela tem várias empresas no grupo, né? Então, eu vou dividir assim, vou te dar o exemplo agora da Certific Tributos, que é a Certific Mineração, Revisão e Recuperação Tributária. Hoje, a tecnologia nessa empresa nossa, ela é meio, ela não é fim, tá? Vamos lá, que eu vou explicar. Como toda documentação digital, né, hoje a gente assina um contrato com o cliente, nós não precisamos mais receber documentos. Eles nos dão uma outorga, nós baixamos todas as informações da Receita Federal e do E-Social, através dessa outorga. A partir daí, nós jogamos para o nosso software, fazemos a mineração dos dados, isso expleta um monte de informação, né? Sai um monte de informação para a gente, a partir daí entra o capital humano, que a gente não abre mão, Vinícius. Excelente. Por quê? Porque na parte tributária não existe inteligência artificial ainda, não existe software que traz todas as oportunidades possíveis nesse manicômio tributário nosso. Então, o que traz oportunidades é a experiência das pessoas que vão analisar esses dados. Então, na Certific Tributos, a tecnologia é meio, não é fim. Então, lógico, nós temos, tem que ter tecnologia para a gente processar tudo isso. Por favor. Mas, depois, a gente tem essa parte de capital humano e o cliente autorizando as compensações, a operacionalização do relatório entregue da Certific. Aí, sim, a tecnologia entra de novo para fazer toda a retransmissão para a Receita Federal. Então, assim, ela é meio, fim e depois meio de novo. Então, nessa parte de recuperação é isso. Nós temos uma empresa de tecnologia 100%, que não precisa de interação humana, que é uma empresa, que é a Certific Smart Discover, que é uma ferramenta de gestão da saúde tributária. Então, isso é 100% tecnologia. Por quê? Porque isso não precisa de análise humana para fazer esse processamento. Então, assim, essa ferramenta nossa hoje, 75 mil CNPJs utilizam dessa tecnologia nossa hoje. Ela faz o quê? Toda a nota fiscal de entrada e saída no mesmo painel. Todas as certidões, monitoramento do ECAC. O ECAC, hoje, a Receita Federal faz toda a comunicação com as empresas via ECAC. Verdade. Via tecnologia. Então, todo esse monitoramento, toda a DCTF, toda a DCTF web, todos os parcelamentos que, porventura, a empresa tenha no governo federal, todos os débitos, enfim. Então, essa empresa nossa é tecnologia pura. Então, a gente usa muita tecnologia nesse caso também. Na área de levantamento de repósito e recursal, também nós usamos tecnologia e capital humano. Então, assim, a gente tenta unir a inovação no serviço, mas usando tecnologia. Então, a gente lança novos serviços com tecnologia. Então, a gente sempre tenta unir os dois. Aonde não é precisa a união, não tem necessidade. Basicamente é isso. Nesse caso, Zé, você falou de duas grandes frentes de trabalho. Só para a gente tentar montar uma timeline aqui de jornada do cliente na ACERTIF aqui. Ele faz esse processo inicial de consultoria, de revisão do passado, dessa janela de cinco anos, que você deixou bem claro que é por lei, direito por lei. E o smart discovery, ele entra num processo futuro ou ele pode entrar meio que simultâneo em paralelo? Ele pode entrar a qualquer momento. A qualquer momento, tá? Essa ferramenta, a nossa tecnologia, pode entrar a qualquer momento, tá? Mas a gente sempre sugere que contrate. Por quê? Porque essa ferramenta reduz 70% as atividades repetitivas do departamento fiscal. Uau! É uma... Gera uma eficiência... Bastante agressiva esse número. É brutal. É brutal, tá, Viní? Então, assim, reduz e reduz mesmo. Grandes empresas no Brasil usam essa ferramenta nossa hoje. Inclusive, empresas listadas na Bolsa de Valores. Legal. Então, assim... E ela gera também, além de eficiência, ela gera compliance, né? Então, assim... Ah, o departamento de jurídica está precisando da certidão. Pô, você faz a programação, a cada 30 dias eu quero a certidão federal. Então, é automático. A cada... O monitoramento do EK, eu quero que o Vinícius veja a cada três dias. O Zé Guilherme, a cada dez dias. Enfim, você pode fazer toda essa programação para as pessoas receberem as informações também, tá? Então, basta conectar o certificado digital na ferramenta e aí não tem mais interação humana. O robô nosso puxa toda a informação pública que está disponível, tá? Então, para as empresas, a gente sugere fazer a revisão, a recuperação, caso tenha possibilidade, né? Caso tenha créditos. E logo na sequência, a gente inclui essa ferramenta, uma ferramenta SaaS. Muito bom. Agora, Zé, falando de inovação, você falou da palavra inovação. A gente não pode deixar de fora também o Assertive Pay. Conta aqui para a gente essa inovação de vocês. Vamos lá. Então, durante uns dois, três anos, nós começamos a verificar que os nossos clientes precisavam de fluxo de caixa, Vinícius. Então, assim, como é que a gente poderia ajudar os nossos clientes, as empresas em geral, a melhorar o seu fluxo de caixa, né? Então, a gente fazia aqui o trabalho de levantamento de créditos tributários, entregava o relatório, fazia as compensações, normalmente em três meses, dez meses e tal. E depois a gente verificava que as empresas estudavam necessitando de fluxo de caixa e etc. Aí nós pensamos, bolamos, aquela história, né? Você vai pensar como é que a gente pode inovar, né? É, é inovar, né? Aí, pô, por que a gente não faz antecipação desses créditos tributários, né? Então, nós lançamos a Assertive Pay justamente para antecipar esses créditos tributários levantados na Assertive Tributos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que a gente faz na empresa do Vinícius. O Vinícius contrata Assertive Tributos para fazer uma praia de mineração, revisão e recuperação tributária. Levantamos aí na empresa do Vinícius um milhão de reais. Ok. A empresa do Vinícius, ela tem capacidade de absorver 100 mil reais por mês de pagamento de imposto. Então, nós vamos usar esse crédito de um milhão em dez meses, né? Pô, mas o Vinícius está precisando de caixa. Está precisando de um fluxo de caixa imediato. Tem interesse em antecipar esses créditos tributários? Ah, Zé, tenho. Tá bom. Então, a Assertive Pay faz uma antecipação desse um milhão de reais com desconto, não é um deságio, né? Tem. Você recebe esse dinheiro à vista e continuamos fazendo as compensações, zerando as guias, caso seja possível zerar as guias. E, ao mesmo tempo, então, o Vinícius paga a pressão de serviços para Assertive Tributos. O que foi antecipado, ele paga para Assertive Pay. Então, nós estamos hoje, somos a primeira e única empresa fazendo essa antecipação de créditos tributários no Brasil, Vinícius. Então, essa é uma inovação, é um produto inovador, né? Um serviço inovador, onde tem tecnologia... Tem que ter. Tem tecnologia e tem capital humano, né? Porque também a tecnologia não ia criar esse produto, esse serviço, né? Então, a gente tem... Hoje, a gente costuma falar internamente aqui no Grupo Assertive que nós conseguimos fazer um score melhor que banco, né? Ok. Por quê? Porque nós temos uma vida fiscal nos últimos cinco anos dos nossos clientes. Nós temos uma vida fiscal... Nós temos uma vida da folha de pagamento, pagamento de tributos dos nossos clientes nos últimos cinco anos, né? Temos um balanço, temos o DRE. Então, a gente consegue fazer uma análise da situação da empresa melhor que banco. E tem o conhecimento, né? Não, é. Exatamente. Então, nos últimos cinco anos, a gente sabe se ele está parcelando, se ele está devendo, se ele não está devendo, enfim. E aí, quando ele instala a ferramenta Smart Discover, Vinícius, nós monitoramos o cliente nos próximos 10, 12 meses... E que ali a gente vai verificar toda a nota fiscal de entrada e toda a nota fiscal de saída. Então, todo o faturamento dele. Ah, ele está pagando imposto? Ele está parcelando imposto? Então, também a gente faz esse monitoramento quando a gente antecipa esses créditos tributários. Então, a gente tenta diminuir o nosso risco também nesse monitoramento, tá? Mas, a partir do momento que a gente faz essa antecipação, essa empresa já passou no score, né? Não é uma empresa que vai entrar em default, enfim, né? Mas sempre tem um risco. Ok. A verdade é essa. Viver é um risco. Já dizia uma música aí, bem famosa. Então, a gente tenta mitigar esses riscos aí da melhor forma possível, justamente pelos dados que nós temos, pelas informações que nós temos. Porque os clientes nos dão essa informação, a partir do momento que eles dão a outorga, né? Claro que nós temos contratos, contratos de confidencialidade, LGPD, compliance, etc. Então, como a gente atende grandes empresas, multinacionais, nacionais, quer dizer, nós temos que ter esse tratamento de dados fiscal e previdenciário com o maior rigor possível, né? Vinícius, a gente lida com dados, enfim. E uma empresa, a área fiscal, ela te traz muita informação, né? Então, ela te traz, assim, o esqueleto da empresa, né? Então, ali, você pode até fazer projetos de marketing, de vendas, não é o nosso caso, tá? Mas... Ok. ... já trazer informações para melhorar isso para dentro das empresas, conseguimos, né? Não é o nosso foco, né? Mas nós temos dados, que esses dados nos trazem muita informação. Muito. Com certeza. Eu, desde quando mais rodas de conversa, eu brinco aqui com o time de tecnologia. O profissional de tecnologia que souber minimamente ler um livro razão, ó, já vai saber de muita coisa, sem precisar perguntar muito, é só saber ler. Porque tá lá, as informações estão lá. Exatamente, tá? Agora, Zé, uma pergunta aqui que até para deixar mais claro para quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo. A Certif é uma empresa que ajuda somente grandes empresas, médias, pequenas, multinacionais. Qual é o perfil de empresas que vocês mais conseguem ajudar ou não tem esse perfil? Explica para a gente aqui esse range, por favor. Vamos lá. A Certif, ela atende empresas no lucro presumido e no lucro real. Ok. Empresas no simples nacional nós não atendemos. Então, dentro dessa faixa de presumido e real, aí nós temos pequena, média e grande, nacional e multinacional, capital aberto e capital fechado. Nós temos clientes aqui que têm 30 colaboradores e temos clientes aqui que têm 100 mil colaboradores. Então, assim, o range aí é bem amplo, né? Porque eu citei um dado, Vinícius, que eu não sei se você já sabe. 95% das empresas pagam impostos erroneamente, indevidamente. Então, 95%. Então, é um... O mercado é enorme. É um mercado enorme. Então, assim, a gente pode fazer... Quando a gente faz o trabalho, nem sempre a gente vai falar, pô, levantamos, né? Às vezes pode ser valores pequenos, valores maiores. Mas sempre nós vamos levantar dinheiro para os nossos clientes. Sempre. A única vertical da Certif que atende empresas no simples nacional é na área de seguros, né? Porque nós temos uma corretora também de seguros. Então, aí sim, a gente atende empresas no simples nacional, até pessoas físicas aí, né? Seguros viagem, essas coisas e tal. Mas aí é uma outra vertical do grupo Certif. O foco nosso é fazer todo o seguro empresarial dos nossos clientes, tá? Ok. Agora, eu queria também que você pudesse compartilhar, Zé, a tua experiência com o mercado. 23 anos de experiência rodando. Já ouviu muitas histórias e também já ouviu muito ceticismo, querendo ou não. Então, o gestor, ele desconfia demais e às vezes ele prefere uma famosa prova de conceito ou até mesmo um contato com outro cliente que já passou por esse processo seu e da sua equipe. Como é que está a mentalidade mais atual do gestor? Ele precisa de mais informação, de mais dado? Ou ele entende rapidamente a mensagem? Acho que para mim, que eu estou acompanhando aqui o episódio, está super claro, faz total sentido. Mas como é que é o dia a dia com os gestores que vocês entram em contato? Vamos lá, Vinícius. Por muito tempo, as empresas, principalmente as empresas médias, pequenas, familiares, elas tinham medo de fazer esse trabalho. Não medo, mas um receio. Ok. Fazer um trabalho na área tributária e provocar o leão. Deixa o bicho quieto. É, porque antes as fiscalizações eram feitas em loco, as empresas eram papel, etc. Então tinha, e aí tinha empresas que pegam a caixa 2, aquelas coisas, enfim. Sim. E o nosso trabalho não trabalha o caixa 2, nada. A gente trabalha com a documentação oficial que está na receita, etc. Até porque hoje caixa 2 é super difícil ter também, porque hoje é tudo eletrônico, enfim. Mas tem muitos empresários antigos que ficam preocupados. Pô, eu vou chamar a atenção da receita. Se eu fizer algum tipo de solicitação, de devolução do dinheiro ou de compensação. Porque hoje tem duas formas, né? A partir do momento que a gente levanta um crédito, Vinícius, tem duas formas de a gente utilizar isso. Primeiro, no mês subsequente, abatendo os impostos que tem a pagar. Ou fazer um pedido de restituição, que a receita vai analisar, dando a queira vai fazer esse depósito na conta corrente da empresa. Como uma devolução do imposto de renda na pessoa física, na restituição. Ok. Funciona isso para a pessoa jurídica, tá? Então, hoje os gestores estão mais, vamos dizer, com o fluxo de informação que hoje tem. Quando nós começamos, estava começando a internet, enfim. Então, hoje as informações, seja ela certa ou errada, elas tomam a velocidade da luz. Verdade. Então, hoje o impacto nas empresas, da parte tributária, da parte dos impostos, os gestores são impactados isso diariamente. Diariamente. Além de ter esse impacto, vamos falar, digital, também tem o impacto de outras empresas que prestam esse serviço. Então, assim, as pessoas estão sendo muito assediadas, as empresas, né? Dessa parte tributária. Por exemplo, eu costumo falar, cada dia surge uma nova empresa, né? Está há 23 anos no mercado, então há uns diferenciados. Por 23 anos no mercado, na área tributária, sem nenhuma glosa, né? Por parte da Receita Federal, não é qualquer empresa, né? Então, assim, eu costumo falar, assim, o maior concorrente nosso é aquela empresa que fez um trabalho tributário, deu problema e quando a empresa precisou, não achou. Né? São os picareta. Verdade. Então, esse é o maior concorrente da Certi, justamente essa pergunta que você fez. Então, os empresários falam, puta, eu tive uma experiência, quase quebrei. Porque dependendo do que você faz nessa parte tributária da empresa, você pode quebrar uma empresa. Né? Você fala assim, ah, não precisa pagar isso, não precisa pagar aquilo, recolhe isso, vamos tomar isso e tal. Aí, quando a Receita vem cobrar, ela vem cobrar com juros, multos, e se tiver simulação e fraude, isso aí pode dobrar para 200, 150%. Com certeza. Então, é um trabalho, assim, que tem que ser feito por empresas idôneas, né? Sérias, com referências, né? Com referências, então, assim, a empresa sempre que nos pergunta, quem que eu posso ligar, quem que eu posso tirar referência da Certi? Ah, tais e tais empresas você pode ligar, que nos deu acesso para você ligar, enfim. Então, assim, é muito importante ter essa referência, né? Pesquisar hoje na internet, né? Quem que é essa empresa, né? Quem são as pessoas dessa empresa, né? Isso é muito importante. Hoje a informação está muito fácil, né, Vinícius? Com a tecnologia. Então, assim, hoje os empresários, eles estão, alguns reticentes, mas a maioria hoje para para escutar. Para 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 escutar, porque é uma palavra, né, tributário, né, que está em voga há algum tempo e vai ficar por muito tempo. Vai. Pela entrada da reforma tributária. Pois é. Querendo, a pessoa gostando ou não gostando, ela vai ler essa palavra todo dia em algum lugar. Reforma tributária, recolhimento de imposto, pagamento a maior, pagamento a menor, mas sempre vai escutar. Ou vai escutar do executivo, ou vai escutar do legislativo, ou vai escutar do judiciário, uma decisão que teve impacto nos contribuintes, ou que teve impacto no caixa do governo federal, ou vai ser impactado digitalmente, ou para o SDR, enfim. De alguma forma, esses empresários vão ser impactados e vão escutar. Alguns já estão de saco cheio. É. Já quer mudar o assunto. Eu já quer mudar o assunto. Então, assim, mas nós estamos sendo muito bem recebidos pelas empresas para, no mínimo, nos escutar. Perfeito. Nos escutar. Perfeito. Muito bom. Zé, rapidão, uma penúltima pergunta aqui, antes da gente ir para a pergunta de encerramento. Papo bom, assim, voa rápido. Segundo, você falou justamente do tamanho das empresas, né? Que lucro presumido e realizado, mas existe algum setor da economia, seja indústria, utilities, enfim, serviços, varejo, existe algum setor da economia que você vê que o trabalho lá tem muito mais a ser feito, ou é tudo muito igual, muito parecido com quando se trata de tributo? Indústria, de repente, é mais agressivo, mais complexo do que serviço e varejo. Tem alguma coisa que você percebe disso? Ô, Vinícius, vamos lá. Basicamente, todas as empresas, como eu citei, pagam erroneamente. Porém, alguns setores têm as suas especificidades. Tem setores que têm benefícios, tem setores que têm incentivo, porém, a parte de indústria, a revisão fiscal, ela costuma ser melhor no sentido de levantamento de valores de crédito. Porém, não excluindo o setor de serviço, de facilites, principalmente. Então, assim, nós temos clientes aqui de facilites com 10 mil, 15 mil clientes, que nós levantamos mais de 60 milhões de reais só na parte fiscal. E na parte de folha de pagamento, uns 8 milhões, se não me engano. Então, assim, isso pode variar de empresa para o mesmo setor, porque nem sempre uma empresa tem essas mesmas, entre a falhas, do que a outra do setor. Porém, setores que têm maior mão de obra, então, call center, facilities, etc., esses setores são setores que trazem maior retorno para a empresa de levantamento de crédito. Isso tanto na área previdenciária quanto na área fiscal. Mas a parte de indústria tem muitas oportunidades em físico, fins, imposto de renda e contribuição social. E porque a indústria recebe muito o que é essencial para uma indústria, o que não é essencial, o que é insumo, o que não é insumo, enfim. Então, esses conceitos de essencialidade para as empresas são conceitos que trazem umas oportunidades bem importantes que mudam o fluxo de caixa de uma empresa. Mudam o fluxo de caixa de uma empresa. Liberdade. Liberdade. De onde você estiver, você pode acessar as informações. Bom, você é um exemplo, né, Vinícius? Somos um exemplo. Você é um exemplo aí, né? Você é o início do nosso bate-papo aí. Então, assim, você vive isso, vamos dizer assim, né? Essa liberdade de geográfica, né? Exato. Segundo, maior eficiência, né? Terceiro, redução de custo, né? Que principalmente as empresas não precisam fazer investimentos pesados, né? Em servidores, etc. Então, basicamente, para nós aqui é liberdade, Vinícius. Para a gente, de onde a gente estiver, a gente conseguir acessar as informações, a gente conseguir trabalhar, a gente conseguir se divertir, né? Lazer. Isso em todos os sentidos, né? Eu acho que, com a tecnologia, ela traz essa possibilidade de melhor locomoção das pessoas, né? O direito de ir e vir, né? Que é constitucional, né, Vinícius? Verdade. Isso que é verdade. Então, assim, pô, hoje eu estou aqui em São Paulo, pô, mas amanhã eu vou trabalhar lá de Recife, ao lado do Vinícius. Vem se embora, vem se embora. Você entendeu? Então, acho que esse é o conceito para nós aqui, o significado de cloud, tá, Vinícius? Não sei se eu atendi as suas expectativas, mas para nós é isso. Toda a resposta é a resposta que a gente quer ouvir, precisa saber. Mas fique tranquilo, adorei aqui a tua visão. Zé, muito sucesso aí à frente do time da Certife, das inovações, dos pilares. Os dados que você compartilha aqui com a gente, pelo menos a minha, me enche bastante alegria em saber que tem empresas com bastante seriedade e buscando inovação, né? Porque se for fazer do método tradicional, hoje não funciona mais, não dá nem tempo de atender o cliente. Então, muito sucesso e até a próxima com algum case. A gente vai cavucar esse case aí para trazer. A hora que você quiser. A hora que você quiser. O case, nós temos aqui 3 mil. Opa! A hora que você quiser, pode nos chamar, tá, Vinícius? Maravilha. Zé, brigadão, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, um abração, viu? Tchau, tchau. Maravilha. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui? Olha só, 95% das empresas, segundo o nosso convidado, pagam alguma coisa errada ou até mesmo tem algo a restituir. De repente, a sua empresa está inclusa nesses 95%, não é verdade? Fala o seguinte, entre no site deles, eu vou deixar aqui na descrição, na Certife. Entre em contato com o time e troca uma ideia lá com o Zé. Tenho certeza que eles vão te ajudar. Afinal de contas, nada melhor do que ter um dinheiro, aquele velho dinheiro que a gente esqueceu na carteira. Não é legal restituir? Imagine para a sua empresa. Pode ser aquele bônus no final do ano que você vai poder distribuir para os seus colaboradores. Bem, se você chegou até aqui, um comentário sempre vai ver. Na verdade, compartilha esse episódio e eu te vejo no próximo episódio. Obrigado pela audiência. E aí, tá na nuvem? E aí, tá na nuvem? Obrigado.